bom pessoal aqui é o seguinte já coloquei aqui essas juntas comprei parafuso novo comprei inoxidável para não enferrujar tão rapidamente aqui comprei essa peça aqui porque aqui estava desgastada essa rosca aqui essa outra junta todas elas vêm no kit aqui é a entrada de água aqui saída de água ou vice-versa essa peça aqui ela está com essa material soldado que foi o que fiz porque ela veio com duas saídas e nessa saída não tinha rosca se tivesse eu colocaria uma tampa aqui mas não tinha rosca a rosca tinha estragado para não perder a peça eu soldei isso aqui parafusê aqui essa aqui é porque para você utilizar de um lado ou de outro a mangueira tem que vir para a esquerda você põe do lado e quer ir para a direita põe do outro é só isso que não tem nada é só essa tampa de cá tem a rosca de lá tinha essa mesma rosca só que essa peça uma delas vem tampada totalmente vedada aqui ó nesse caso não veio aí eu tampei de lá e vou usar a saída de água lá de cá aqui dentro é aqui vai aquela pecinha aqui o martelo o castelo já está ali ele aqui ó inclusive deveria ter comprado essa peça nova já tá bem desgastada mas acho que ainda bate uns dois anos ainda e aqui ó vai essa outra pecinha que eu falei no começo tá vendo é essa borrachinha e esse contrapeso aqui em cima aqui já tem os dois parafusinhos próprios se o seu não tivesse parafusinhos compra isso tudo aqui e esse parafusinho de baixo você vai por aqui com a ruelazinha colocou aqui aí você coloca essa vedação tá vendo de couro que já vem no kitzinho e coloca o bojo aqui em cima e parafusa nesses quatro buracos se você tiver um que esses buracos já não funciona mais você pode colocar um parafusinho mais fino por dentro aqui e com a porca por baixo e fica bom também o que que não pode aqui não pode ter entrada de ar nesse bojo ele tem que estar totalmente vedado ele vai ficar o ar aí dentro desse ar não pode sair se não ele enche água e ele não joga bem ele fica tremendo todo e não funciona bem aqui a entrada da água que vem do reservatório vai entrar aqui e aqui ela vai sair na mangueira quando ela sai aqui na mangueira a meia metro aqui você colocou uma válvula de retenção na mangueira nesse caso que o número 5 a mangueira é 3 quartos depois quando tiver montado lá vou colocar em outro vídeo para não ficar grande demais e é isso eu vou continuar montagem depois mostro mais um pouco